Você já ouviu falar sobre um modelo de negócios muito interessante, baseado na honestidade? Isto já acontece aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Para falar sobre a Honest Market, eu recebo aqui o nosso amigo Mário Gonçalves de Camargo. Ele é cofundador da Emporio Seleto e é ele que traz para a gente essas informações, essas ideias que a gente vai destacar para você. Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem. Começa com os produtos que realmente são selecionados, né? Por isso o Emporio Seleto. Com certeza. Aqui são produtos de Santa Catarina? Todos os fornecedores locais aqui da nossa região. Esses produtos locais aqui é um foco da Emporio Seleto, tanto que o nosso primeiro ponto que a gente abriu aqui em Florianópolis foi em condomínio que a gente porava. Então, desde esse primeiro ponto, eu me aproximei muito de todos esses fornecedores, esses produtores locais. E até hoje eu procuro realmente fazer, estar em cima desse contato e trazendo cada vez mais esses produtos seletos, de fornecedores seletos aqui da nossa região. Até aí, ok. É muito bom, mas qual a novidade no segmento? Gente, é a forma de atendimento, ou melhor, é o auto-atendimento. Conta pra gente. Com certeza. Esse modelo de negócio, o Honest Market, é um negócio que ele... Ele iniciou através daquelas vending machines, que são aquelas máquinas de auto-atendimento, Coca-Cola, refrigerante, que você vai no aeroporto, seleciona o produto, faz auto-atendimento e retira. No nosso caso, é auto-atendimento, porém todos os produtos ficam expostos, abertos. Ele não está dentro de uma máquina, dentro de uma caixa, não tem nada. Ele está ali à disposição, ao alcance das mãos. Exatamente. Não tem nenhuma pessoa, nenhum operador nessa nossa loja. Elas ficam totalmente abertas com os produtos expostos. E aí, você que entra lá pra fazer suas compras, você pode escolher, ah, eu vou levar isso, vou levar uma geleia maravilhosa, eu vou lá, coloco... Passo na maquininha, pago, pago através do quê? Débito, crédito... Débito, crédito, Pix, aproximação, voucher, vale alimentação... E como que a gente vê essa condição, gente, da honestidade, né? Como garantir que a pessoa vá realmente efetuar o pagamento? Porque ela pode não efetuar. Pode não efetuar. A gente monitora tudo através de câmeras, com raio de calor, sensores de calor e relatórios de venda. Então, a gente consegue cruzar as informações, mas graças a Deus é um problema que a gente não está tendo. Não acontece, né? Não está tendo. Isso, eu já tive a informação prévia, por isso... Vocês estão com quantos espaços desses? Hoje a gente tem sete espaços em Florianópolis. São lugares, gente, bem também interessantes, né? Isso. São dentro de condomínios? Condomínios residenciais de alto padrão e também empresas. Hoje a gente está dentro aqui da Labela Máfia, que é uma marca muito conhecida de roupas, da Fontes Promotora, que são mais de 600 colaboradores, da Seven Tecnologias, que é do Grupo Intelbras. Então, além dos condomínios residenciais, a gente tem um foco muito grande em grandes empresas, porque é um benefício muito grande. Imagina você, como usuário de uma empresa, não ter que chamar um iFood, não ter que sair da sua empresa para buscar algum tipo de alimento e ter tudo ali à disposição 24 horas. Qualquer momento você pode descer e pegar. Excelente. Acaba sendo algo seguro também nesta condição. Olha, a gente fica feliz de saber que nós temos tantos produtos. Olha esses bolos, gente, que loucura. A questão da granola, a questão das geleias. Ai, tem os docinhos. Quer dizer, a diversidade na hora dessa compra é tudo muito bom. A gente fica assim, nossa, que delícia. Vai estar o preço bem tranquilo, colocadinho ali, você passa na maquininha, passa o teu cartão, coloca na tua sacolinha e vai ser feliz. Com certeza. É isso? Com certeza. Muito obrigada. Eu gostei, foi dessa questão da iniciativa, você viu só, né? Gente, os lixos também nas ruas, a gente já está... Você viu como é uma questão de educação? Uma questão da gente ensinar. A gente não pode ficar sem ensinar. Hoje em dia é raro você ver alguém que tem coragem de jogar alguma coisa. Às vezes, a gente tem um chiclete. Você conhece o dia... Sabe, é automático? Você vai dizer, ui, o passarinho. Aí você já lembra até que o passarinho pode morrer comendo o teu chiclete. Então, quer dizer, são situações que a gente vai aprendendo sim. É uma questão da educação e nada como empresas que vêm com esse... Ajudando a gente nesse conceito. Com certeza. Acho que um dos propósitos da Emporio Seleto, realmente... A gente acredita que fazendo parte... Tendo cada vez mais lojas, a gente vai conseguir fazer parte de um propósito maior que é a honestidade. Porque, realmente, para a gente conseguir construir um mundo melhor, a honestidade é um dos grandes pilares. Primeiro lugar... É verdade. É um dos primeiros lugares. Justiça e honestidade. Muito obrigada. Até uma próxima. Gente, o programa de hoje fica por aqui. E se tem algo que você queira conferir e ainda não viu no programa durante essa semana, acesse o portal. Tem todos os nossos programas no portal ND+. É só procurar. Um beijo grande, um ótimo dia para vocês. Em especial, uma ótima noite para quem está assistindo o nosso programa a partir das 18h30. Voltamos amanhã com mais e mais. Até lá.